Primeiramente com um pouco de surpresa, porque para mim ia manter a lista dos convocados anteriormente, mas foi motivo de felicidade e muita euforia na minha casa. Graças a Deus eu estava errado, ainda bem que eu estava errado, quando eu disse que ia perder as expectativas. Mas agora volta tudo, agora eu estou muito mais maduro e hoje eu sei bem o que eu quero, então eu vou lá, não quero ser mais um, lógico que eu sou um cara que sempre respeita todo mundo, eu quero ajudar sempre, os objetivos da seleção estão na frente de tudo, mas hoje eu quero ir para fazer gols, para ser titular, para jogar bem, então esse é o objetivo que eu vou. E aí E aí